Olha a galera aí Pra viajar é bom demais Viajar é show de bola, meu velho E aí, gostou? Vou dar uma dica Abre uma poupança E todo mês bota uma besteirinha Um dia vai chegar a sua vez E eu fiz assim Vamos lá Valeu Deixa eu zerar aqui A média Tá fazendo 20.7, né? Zerei E vou zerar aqui o trip Trip A Eu acho que eu vou ter que ler o manual Pra Zarese Trip A Trip B É Não terminei de ler o manual ainda Tá ali um bocado de coisa Alexandre XR300 Agora Divesse 650 ABS Tourer Caramba Esse nome que se escreve T-O-R-E-R Que eu falo Tourer A pronúncia correta Eu digitei lá no Google Tradutor É chatinho viu De pronunciar Você tem que ficar repetindo aí Você tem que ficar repetindo aí 200 vezes durante os 3 dias Pra ver se consegue Fazer a pronúncia correta É Ó Abastece ali, pego treze Peso pontuando, treze litros e algumas coisinhas Com trezentos e vinte e um quilômetros rodados Essa quilometragem foi circuito misto Uma parte foi em estrada, outra parte foi em transito urbano Estamos aqui na Avenida Recife A cidade de Recife A cidade de Recife A cidade de Recife Vamos lá. Vamos lá. É a peneireira. É daquela que o painel tem o contragírios analógico. E a lanterna traseira não é de LED. Tem o suporte ali de alforja. Vamos lá. 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 Tem cuidado aqui. Tem uma seta para a esquerda ali. Tem uma moto que entrou sem ligar certo também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí a Vezas no corredor. Agora esse corredor aqui está tranquilo. Corredor espaçoso. Vamos lá. 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 O cara da Tenerê está me seguindo para admirando a moto ali Oito minutinhos, vou dar um corte no vídeo aqui, obrigado por acompanhar o canal, fui!